Boa noite, estamos aqui diretamente da TV M Play, TV Mojuba, junto com o Pai Jorge, que vai se apresentar aqui para nós. Estamos aqui na casa do Mogba Sidney de Xangô e Le Oluaê Achea Godô, prestigiando os 40 anos da Senhora Indiamara de Oxumaré. E o Pai Jorge vai se apresentar aqui para nós. É um prazer enorme estar aqui no Ilê do meu filho, irmão, amigo Sidney. E ainda hoje, prestigiando essa obrigação da minha grandiosa filha, com todo respeito, porque todo mundo eu chamo de filha, minha irmã, que está dando a obrigação de 40 anos, Indiamara, a esposa do meu amigo Sidney. É um orgulho, uma satisfação muito grande estar representando o meu Ilê, IBC Alá Ketu, do meu pai biológico, Nezinho de Ogum. Axé, eu vejo que o senhor está muito emocionado, muito orgulhoso de estar aqui hoje nessa data tão especial e tão importante, a filha, a irmã, Indiamara. Eu gostaria de perguntar ao senhor qual é a importância do Ajodum, dos 40 anos, a importância. Eu gostaria que o senhor falasse para os telespectadores da TV Mojubá. Minha filha, eu sempre tenho uma frase que eu sempre repito. Quando nós unirmos em um só objetivo, venceremos todos os nossos obstáculos e chegaremos o nosso alvo com sucesso. Se todos os irmãos de Axé, isso eu peço encarecidamente, se unir mais, se abraçar uns aos outros, eu tenho uma certeza que Olorum e os orixás vão ficar satisfeitos. Porque não existe ninguém maior do que ninguém, todos nós somos do mesmo tamanho, maior do que nós, só aquele lá de cima, que é Olorum, não importa a raça e nem cor, nós somos o elo, a ferramenta de Ogum. Se todos observarem, olha a corrente, vê se ela é junta, gomo por gomo. É isso que nossos irmãos de Axé tem que fazer, se abraçar uns aos outros. Esse é meu ponto de vista. Entendi, pai. Então o senhor quer dizer que para chegar a essa idade de santo, que a senhora Indiamara chegou aos 40 anos, é necessário muita humildade e união, principalmente dentro do seu Axé. Respeitar, em primeiro lugar, o seu babá alorixá, a sua yalorixá, principalmente seus filhos de Axé. Porque quando você tem um berço para dar carinho aos seus filhos, seus filhos seguem o seu exemplo. Isso é muito importante. Eu tenho 63 anos, 64 de iniciado, mas tenho orgulho de dizer que eu ainda sou um iaô. Axé, humildade e respeito é tudo dentro dessa religião tão abençoada. Foi isso que eu entendi que o pai Jorge quis nos passar. Eu agradeço muito ao senhor por essa entrevista, né? Essa entrevista grandiosa. É um prazer muito grande estar com o senhor aqui, nas telinhas da TV Mojuba, e mostrar para o mundo quem é o pai Jorge, uma pessoa de grande humildade e simplicidade. Um grande prazer estar aqui com o senhor. Que o senhor aproveite o máximo essa noite tão abençoada. E que o Oxumaré, que é o homenageado de hoje, traga-lhe vida e saúde. Eu que lhe agradeço, quero aqui deixar o meu agradecimento a essa família belíssima, que é Sidney e sua esposa, que está arriando a obrigação hoje, 40 anos. Só tenho a dizer, ademani, mani, mani, perego, um laxó, minha filha. Para você, para a sua família e todos os seus filhos desse Axé. Axé, muito Axé. Mojuba, meus respeitos ao senhor. Axé.